Quando olho em teus olhos Todo meu corpo palpita Que cheira que eu preciso Para provar tua boquinha Há simongo de desejos De estar entre teus braços Escutear que um dia me digas Vida minha te quero tanto Aquela dos olhos negros Me deixa morto Para ela quero mandar as mais lindas rosas E uma gata dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Eu queria ser amado E acariciar-te toda E dizer no teu ouvido Tem um coração que te ama Aqueles olhinhos negros Me deixam apaixonado E o meu mais lindo sonho É ser o seu namorado Aquela dos olhos negros Me deixa louco Eu ouvi falar que tem gente em casa dançando Olha só Aquela dos olhos negros Me deixa louco Pois tem todas as coisas que me provocam Com seu olhar meu coração se alvoroça Aquela dos olhos negros me deixa louco Bailando Bailando Então parabéns A banda mais cachaquina do Brasil Ei, cachaca Chega aqui, chega aqui Chega aqui, meu camarada Chega aí